Fim de semana chegou, a novinha me ligou Perguntou onde tinha baile que ela quer jogar o popô E eu falei assim pra ela, cê moçona não amou R.C. 2 mandou pra ela, calma calma meu amor Então tu quica, 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 quica com o popô Senta com o popô, depois de tudo assentado é missão completa Amor, então tu quica, 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 quica com o popô Senta com o popô, depois de tudo assentado é missão completa Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica de novo Atrevida no carro, ela quer mexer com a bunda Senta, tchuca, sobe, tchuca, passamos sentando no meio da rua Senta, tchuca, sobe, tchuca, passamos sentando no meio da rua Passamos, 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 passamos sentando no meio da rua Senta, tchuca, sobe, tchuca, passamos sentando no meio da rua Senta com o Pocô, depois de tudo assentado é missão completa, amor Então tu quica com o Pocô, depois de tudo assentado é missão completa, amor